Música Motumbaxé, salve! Salve com o Mojira Rainha do Inferno Sua coroa não sei quem lhe deu Ela é cercada de mistérios Sua coroa não sei quem lhe deu Ela é cercada de mistérios Vestido que pega fogo Colar de ouro, brinco de prata Vestido que pega fogo Colar de ouro, brinco de prata Sangue na taça pra ficar melhor Ela dança e dá gargalhadas Sangue na taça pra ficar melhor Ela dança e dá gargalhadas Vestido que pega fogo Colar de ouro, brinco de prata Vestido que pega fogo Colar de ouro, brinco de prata Falou que é Rainha do Inferno Se falou pode confiar Ela veio girar na festa Cortar demandas com seu gargalhar Ela veio girar na festa Cortar demandas com seu gargalhar Pomba gira é o dara Nas madrugadas veio festejar Ô gira, rainha gira Faça suas magias Vamos lhe saudar Ô gira, rainha gira Faça suas magias Vamos lhe saudar A porteira está aberta Deixa o diabo aqui chegar Ô gira, rainha gira Faça suas magias Vamos lhe saudar Ô gira, rainha gira Faça suas magias Vamos lhe saudar Ô gira, rainha gira Faça suas magias Vamos lhe saudar Laroyê, Pombogira, rainha do inferno Laroyê, Pombogira, mojubá Saravá banda, saravá quimbanda Laroyê